Vou colocar uma bolinha amarela no seu cursor. Bom, então vamos lá. Vou colocar no... Naquela janelinha que dá pra clicar, pra dar suas palavras. Não vou poder falar muito não, mas... Veja aí o vídeo. Lembrando que a minha bolinha amarela não está aparecendo e minha bolinha azul também não tá aparecendo porque o programa que eu uso não está deixando eu deixar, mas... Mas talvez eu pegue pegar, né? Não sei. Não é mentira não, é verdade. Pode dizer que é confiante. Então, eu vi que a minha internet está de jogar, não vai definir o tutorial todo. Mas... Vai definir o tutorial todinho. Olha aí. Se vocês quiseram, pode... Me adicionar no e-mail no submsn. O e-mail é pedroscaulo. O traço é no meio. Não embaixo, mas em cima. Então, eu vou... Eu falo no... Arroba. Rotimeira.com E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL